Alô, ô patrão deixa eu te falar uma coisa, eu tô aqui na estrutura, o povo tá montando aqui Mas é um trem comprido demais, vai ter que fazer corrida pra poder chegar no final viu É gente demais que vai caber aqui dentro Então eu tô fazendo aqui viu, então tá bom, agora eu vou responder o povo É, chegou mais pergunta Oi seu, você tá bom? Olha eu aqui outra vez, eu tô aqui na estrutura do Araxá Rodeio Show Porque hoje é daqui que eu vou responder a sua pergunta Roda essa vinheta! Essa é a central de atendimento ao peão do Araxá Rodeu Show, que tá fazendo o maior sucesso. O povo tá gostando e me mandou uma pergunta aqui, ó. Vamos falar primeiro do camarim. A Angélica mandou aqui duas vezes. Quero entrar no camarim. É, Angélica, eu queria ter o helicóptero, tá? Pra fazer o quê? Como é que faz? Não tem jeito. Você quer ir pro camarim? Você vai lá no feed, você participa do sorteio que tá lá, viu? A Gabriela também falou do camarim aqui, ó. Mandou um áudio. Pera aí, deixa eu ouvir. Ah, ela falou que gosta do Israel e Rodolfo, é muito fã desse e tá doida pra entrar no camarim. Ah, ela falou que viu o sorteio, viu o sorteio, né, Gabriela? Mas dizia que tá com medo de participar do sorteio e medo de não ganhar. O que é que ela pode fazer? Uai, você entra no sorteio e reza. A única coisa que ela pode fazer. Vamos falar agora do ingresso. Ana Paula, eu quero ingresso pra ir apenas pro rodeio. Tem como? Tem. É só você ir embora antes do show. A Sara quer saber como é que ela troca o ingresso. Tava escondida aonde, sabe? Num buraco? Acabou a troca de ingresso, tem mais de um mês, minha filha. Presta atenção. A Paola, tem meia entrada pra queima do alho? Ô, Paola, minha filha, é pra ajudar o povo a queima do alho. Você quer pagar a meia? Toma vergonha na sua cara, toma atento. A Elia aqui também deixou uma pergunta. Se ela comprar o passaporte pelo site, onde retiro ele? É na padaria aí perto da sua casa, viu? Você ainda vai ganhar um brinde. Você fala que viu aqui na central de atendimento ao peão, que você vai levar um brinde pra casa. Não, tem dó. A Sueli, a Expo vai explodir? A Expo eu não sei, porque já acabou, né? O Araxá rodei o show, vai explodir. E eu quero ver a sua pergunta. Manda pra mim, vem conversar comigo que eu vou responder. Música 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 Legenda Adriana Zanotto